Oi minha gente sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal hoje eu vou te ensinar uma delícia para você preparar para o lanche da tarde ou para o seu café da manhã que cai super bem com aquele cafezinho ou com um chazinho você pode também preparar para colocar na lancheirinha das crianças ou para você levar para o trabalho é fácil você vai precisar de poucos ingredientes não contém adição de açúcar e nem de leite então se você quer aprender venha comigo mas antes deixa seu like nesse vídeo se inscreva aqui no canal ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade agora sim bora para receita vamos lá minha gente aqui em uma vasilha eu vou quebrar dois ovos vou acrescentar duas colheres de sopa de azeite e pode substituir pelo óleo de coco uma pitada de sal o sal aqui vai levantar o sabor né do nosso bolo adoçante culinário a gosto eu vou utilizar adoçante para adoçar o bolo mas pode ser substituído tá você pode substituir por alguma fruta seca como por exemplo você pode usar tâmaras uva passas ameixa seca damasco ou você pode usar também mel de tâmaras que eu já ensinei a receita aqui no canal então coloquei a adoçante a gosto e aí eu misturo bem esses ingredientes com ajuda de um fuê vou bater aqui por um minutinho agora eu vou acrescentar duas colheres de cacau em pó 100% duas colheres de sopa bem generosa vou acrescentar também uma xícara de farinha de aveia e agora eu vou acrescentar 150 ml de leite de coco pode ser o leite de coco de mercado mesmo tá e aí eu vou misturar bem esses ingredientes e aí se você for utilizar frutas secas para adoçar geralmente eu gosto de dar uma hidratada nelas na água por umas duas horas para elas ficarem mais molinhas e liberar mais o docinho delas né e aí eu pico e adiciono na receita nem você só pôr junto aqui com a farinha e com o cacau em pó e misturar tá e aí eu vou misturar bem essa massa até ficar bem homogênea pronto misturei tudo muito bem e agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento e aqui eu vou usar a tampinha mesmo do fermento para medir porque ela tem a medida de uma colher de sopa enquanto isso já vai ligando o seu forno e para ele para aquecer bem vou pegar essa forma aqui ó que vem com vários moldes de forminha de cupcake né é você pode fazer em uma em uma forma normal tá de bolo americano se você quiser usar ou você pode até mesmo utilizar as forminhas individuais para fazer essa receita eu vou querer rechear esse bolo e para rechear ele eu vou utilizar banana então aqui eu tenho uma banana bem madura que já está quase passando gente geralmente quando a banana tá assim ó eu gosto de aproveitar para fazer bolo vou descascar aqui e aí e aí eu vou tirar aqui as extremidades da banana e aí eu vou colocar aqui ó no centro e vou cortar rente e certinho aqui na altura da forma ó depois de centralizar a banana nas forminhas com a ajuda de uma colher eu venho adicionando a massa então ponho a massa aqui por cima e pronto minha gente já passei aqui ó a massa para as forminhas e agora eu vou levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 25 minutos e aí Tchau. Eu já tô toda suada, porque quando eu paro pra gravar, minha gente, eu gravo as receitas da semana tudo de uma vez, aí a pessoa não tem nem a pele oleosa, né? Pouquíssima. Bolo aqui prontinho, minha gente. Olha só como é que fica. Fica o recheiozinho de banana e eu vou experimentar pra poder dar meu veredito final. Hum! Esse recheio de banana aqui é tudo nesse bolo. Ficou muito bom. Eu espero muito que você goste dessa receita. Compartilhe com um amigo que não pode consumir açúcar, que não pode consumir o leite devido a alguma intolerância. Tenho certeza que ele vai gostar dessa receitinha de bolo pra ele matar aquela vontade de doce e também de comer um bolinho de chocolate. Não se esqueça de deixar o seu like e quando você fizer, volte aqui nos comentários e me fala o que você acha dessa receita, que eu vou amar saber. Se você for novo aqui, se inscreva, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá!